A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira a denominada Operação Floresta 2, no intuito de desarticular diversas madeireiras irregulares que atuam na cidade de Buritis, em especial na Flona Bom Futuro, Unidade de Conservação Federal. As investigações tiveram início em junho de 2020, após fiscalização realizada pela Sedan de Rondônia e pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Militar do Estado de Rondônia, ao verificar a quantidade de madeira nos pátios das empresas em relação ao sistema DOF, constataram-se diversas irregularidades. Após meses de investigação, a Polícia Federal conseguiu identificar diversas fraudes relacionadas ao comércio virtual de crédito de madeira através do sistema DOF, o que se fez concluir que as empresas esquentavam madeira através do crédito do sistema, para poderem comercializar o material retirado ilegalmente de áreas de proteção. As condutas investigadas configuram em tese os crimes de desmatamentos em terras de domínio público, no artigo 50 da Lei 9.605 de 98, dificultar a fiscalização ambiental, artigo 69 da Lei 9.605 de 98, e falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, cujas penas somadas podem chegar a 15 anos de prisão. No total foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Buritis, Rolim de Moura, Vilhena, essas no estado de Rondônia e em Santo Antônio do Matupino, Amazonas. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária de Rondônia. Também foi ordenado que houvesse o bloqueio de R$ 47.363.942,29 das contas dos investigados. O nome Floresta SA2 faz alusão ao comércio ligado à extração irregular de madeiras nas unidades de proteção do estado de Rondônia, uma verdadeira sociedade do crime ambiental. Essa é a segunda operação nesse sentido, a primeira foi realizada na cidade de Alto Paraíso no dia 27 de abril de 2021, com o mesmo objetivo.